O crochê moda praia é difícil? Não. Como em qualquer artesanato, haverá uma curva de aprendizagem quando você começar. Você terá que se acostumar com a agulha, monitorar a linha e ler um padrão. Os materiais necessários para fazer crochê são simples. O crochê é uma técnica de costura que utiliza apenas uma agulha com gancho. A moda praia em crochê é repleta de peças cheias de personalidade e que não precisa limitar-se às produções na praia ou piscinas. Afinal de contas, são muito versátil e estilosas e que podem ser adaptadas com facilidades mais diferentes ocasiões. Você tem dificuldade em desenvolver peças? Você tem dificuldade em quais materiais usar para cada peça específica? Você tem dificuldade sobre forros? Você tem dificuldade principalmente em medidas? Dificuldade em dar o preço, colocar o preço na sua peça? Então, neste curso, você vai aprender, você vai saber desenvolver tudo isso. Você vai estar por dentro de todas as novidades, sobre tendências, como procurar essas tendências. Então, as dificuldades que você tem, você vai ter ajuda aqui neste curso. São dúvidas, né, muito frequentes. O crochê é difícil, o crochê manda praia é difícil, viver do crochê é difícil. Então, essas são perguntas que vocês vão obter resposta aqui neste curso. Então, eu fico muito feliz de ter você por aqui. Seja bem-vindo. Então, vamos lá, vamos aprender, vamos tirar dúvidas. Estamos aqui para te ajudar a desenvolver peças, a se tornar um profissional, a ter dinheiro todo mês. Então, venha para cá. Vamos, então, se unir, né, com coragem, com força e dedicação. Eu espero vocês aqui comigo, juntinhas. Apresento para vocês o meu curso Moda Praia em crochê. Aqui no início eu vou me apresentar a vocês, tá? Assista o vídeo direitinho. Aqui mais embaixo vocês vão me conhecer, conhecer minha história sobre o curso, né. O curso é perfeito para você que sempre sonhou em se desenvolver nesta área. E aí tem vários requisitos, o que você vai aprender. Aí tem o conteúdo do curso. Bônus 1, bônus 2, bônus 3. O valor total do curso. Benefícios exclusivos. Uma plataforma pensada em você. Aí tem todas as informações, garantia de 7 dias. E aí você leva tudo isso, ó. No curso. Muitos bônus. Então, você vai ficar aí mais por dentro das novidades. Moda Praia em crochê. Criar. Tem o certificado. O curso é completo. Vai de material. A criações. E aí tem a página para você poder fazer o pagamento. Ó, é tudo direitinho. Tudo seguro. Tem o WhatsApp, né, direitinho. Então, amor. Suporte no WhatsApp. Vamos dar início, então, à nossa aula. Vamos dar continuidade ao vestido. Fizemos aqui essa parte. Essa. Eu falei para vocês que a gente ia vir fazer essa parte aqui. Só que antes de fazer essa parte, nós vamos fazer... fazer... Essa parte de trás aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver. Peraí. Aqui, ó. Essa parte aqui. Antes do zip, ó. Essa parte aqui é praticamente igual à parte da frente em certo ponto. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Só que em vez de a gente começar com pontos argolinha... Tá vendo aqui, ó. A gente começa... Por aqui, ó. Nessa parte verde. Como se a gente fosse fazer um... Um... Um triângulo, assim. E aí, a gente só vai... Fazendo as carreiras igual à parte da frente. Tá vendo? Vamos dizer que a gente começa por aqui. A gente vai fazendo... Cada carreira a gente faz repetição da frente. Aí, a gente pega e faz... A parte... E depois puxar para a saia. Que a gente une essa parte aqui, essa. A gente vai unir aqui em cima... A parte de trás e na frente também. Une essa parte da frente... Com essa parte aqui. E a parte de trás... Com essa parte aqui, ó. Essas duas partes. Tá vendo? Aí, a gente consegue, ó. Ter o espaço aqui para poder... Como eu falei para vocês. A gente vê no manequim... Ou no centímetro da pessoa. E vai fazendo essa parte aqui e a parte da frente. Aí, depois a gente termina a saia. Depois a gente sobe para cá. Toda vez eu falo que eu vou fazer... De um jeito. A gente acaba fazendo do outro. Mas eu acho que aqui... A gente fazendo essa parte aqui... Já fica melhor. Para a gente estruturar a saia. Na lateral, né. Montar. E fazer a saia. Essa parte aqui. A gente começa a fazer essa parte aqui. A gente complementa. De um lado do outro. E vem fazendo, ó. Faz aqui. Ó. Isso aqui, ó. Toda repetição. Da parte da frente. É um design que você pode fazer. Repetir. E fazer do jeito que você quiser aqui. Aí, depois, monta aqui em cima. Aqui fica o zip. Por último, é as mangas. Então, é isso. Vamos dar início, então. Vamos fazer essa parte aqui, ó. Tá vendo? Os pontos repetidos, ó. A gente vai fazer esse mesmo pedaço aqui. Só que para a parte de trás. Aí, o que você vai fazer também? Vai medir, né. Vai colocar. Vai colocando lá na parte de trás. E vai fazendo as carreiras. E vai medindo no corpo. Na parte de trás. E pegando na parte da frente que a gente já fez. Vamos dar início, então. Vamos fazer aqui, ó. Aparentemente, pela foto parece que é pontos baixos. Então, a gente vai fazer tipo um... Não tem... Ó. A parte de trás começa como se a gente fosse fazer aqui, ó. Desse jeito aqui. Só que mais pontudo, né. Ó. Depois a gente vem repetindo as carreiras. A gente vai olhando. Pega a peça que a gente fez essa parte aqui. E a gente consegue fazer sem precisar eu gravar tudo de novo, tá? Epa. Aqui já é outras coisas. Tá vendo? E a parte da frente também vai unir com a parte de trás. Mas essa coisa de união a gente faz depois. Vamos, amores. Repetir, ó. Como se a gente estivesse repetindo esse desenho, tá? Ó. Aí eu vou fazendo com vocês, tá? E vocês vão vendo. Eu vou começar pelo... Pelo azul. Então, aqui, vidas, eu vou começar... Vou fazer aqui... Ó. Um nó. Eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó. Na primeira correntinha, eu vou fazer... Três... Quatro pontos altos. Contando com esse aqui da correntinha, três pontos altos dentro de um ponto. Aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou vir fazendo mais quatro pontos altos. Aí, eu tô seguindo mais ou menos aqui as cores. Aí, eu chego aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho dentro do mesmo ponto alto, faço mais um ponto alto. Aqui no início, vai ficar dois pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Aqui dentro, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, mais um ponto alto aqui dentro. E vou fazer um ponto alto para cada ponto alto novamente. E na correntinha lá, por último, eu faço dois pontos altos. Então, vai ficar dois pontos altos no início e dois no final. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Como eu sempre faço para quando termina a troca de linha, puxo aqui, ó. Tá vendo aqui? Fica bem travadinho. Aqui, eu mudo de cor. Aqui, eu venho e faço um nó. Aqui, eu vou direto vir fazer um ponto alto. Aqui é o lado direito, né? Aqui, ó. Na correntinha, eu já inicio também fazendo dois pontos altos. Venho fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Aqui, agora, nessa carreira, eu vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha, mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Venho aqui em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Cuidado para você não esquecer desse ponto alto próximo aqui. Aí, no final, novamente, dois pontos altos. Três correntinhas, dentro do mesmo espaço, mais um ponto alto, ficando com dois. Sigo fazendo... Um ponto alto para cada ponto alto de base. dentro aqui do ponto alto, a gente faz dois pontos altos. Dentro aqui, ó. Da parte... anterior. É que eu faço mais dois pontos altos. Um ponto alto agora. Para cada ponto alto. De base. Um ponto alto. E dois pontos altos aqui. Pronto. Por último. Tá vendo? Como eu falei para vocês, a gente vai repetindo assim. O outro direito. Desculpa, sim. Tá vendo? Aí a gente vai fazer esse par, essa, essa, Aí, depois a gente vem fazendo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na foto. Aqui eu vou cortar a linha. Vamos repetir, ó. Fazer essa carreira aqui. Então, você vai olhar pra essa primeira parte que a gente fez da frente. E a gente vai dando aquela repetida. Aí, aqui, ó. Sempre a gente começa do lado direito. Aqui a primeira carreira é de ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo aqui em cima de cada. Ponto alto. Deixa os pontos sempre. Se a gente vai fazendo esse vestido com a linha de algodão. Ó, aqui a gente faz um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Deixa os pontos sempre... É... Normal. Não fica apertando. Tá? Que é pra... O vestido ficar maleável. Aí, a próxima carreira, a gente já sobe com pontos altos. Aqui eu vou fazer, ó. Fiz aqui, mas no cantinho aqui eu vou fazer um ponto baixo. Por quê? Senão fica parecendo que a gente fez uma diminuição. Então, aqui, ó. Na correntinha a gente faz um ponto baixo. Três correntinhas. Vou seguir abrindo aqui com ponto alto. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Aí, aqui, ó. Naquele ponto que a gente fez, ponto baixo. A gente vai fazer um ponto baixo, uma correntinha, ou um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto dentro do mesmo ponto baixo. E aqui, eu faço um ponto alto para cada ponto alto, ponto baixo de base, até chegar no final. Aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente tá seguindo aqui, ó. Fizemos ponto baixo. Ponto alto. Agora, vamos pra essa carreira aqui. Ó. Ó. Então, aqui. Três correntinhas, que é que vale um ponto alto, próximo ponto alto, um ponto alto, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, vou pular um, duas, dois pontos altos. No terceiro, a sequência de um ponto alto para cada ponto alto, no caso, a sequência de três pontos altos. E repito novamente, duas correntinhas, pulo dois pontos altos. Sequeência de três pontos altos. Agora, eu vou aqui pro meio. Eu venho aqui, ó. Faço três pontos altos. Duas correntinhas, como aqui, ó. Pulamos um ponto alto, vou pular um ponto alto no próximo. Três pontos altos, um seguido do outro. E aí, eu repito aqui. A lateral. Aqui tem que ficar a mesma quantidade. Aqui tem que ficar a mesma quantidade. Três bloquinhos pra cada lado. E agora, sigo pra próxima carreira. Fiz quatro correntinhas. Mais umas cinco, venho aqui dentro, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, venho aqui, faço um ponto baixo. A quantidade de correntinha é do tamanho aqui, ó. Desse espaço até chegar aqui. Venho aqui, faço um ponto baixo. Isso. E vou fazendo até chegar lá. No final. Até chegar aqui no final e já vou. Voltando aqui, ó. A gente vai fazer um ponto baixo. Aqui dentro agora. Faço um ponto baixo aqui. Na ponta. Vou fazer cinco pontos baixos. Baixo aqui dentro. Um ponto baixo aqui dentro. Em cima do ponto baixo anterior. Eu vou seguindo fazendo dessa forma, até chegar o final lá. Chegando aqui, ó. Puxei. Agora eu vou pegar a outra linha. A verde. E vamos repetir essa parte aqui, ó. Essa parte verde aqui, ó. De um lado pro outro. E depois a gente vai preencher essa parte aqui. Tá? Ó. Lado direito. Vamos repetir essa parte aqui. Então, aí. Duas carreiras de ponto baixo. Vou dar um nozinho aqui. Vem bem no finalzinho. Ó. E aí já coloca essa linha pra cá. E fazer ponto baixo. Por toda parte. Duas carreiras. Eu volto quando eu fizer essas duas. Tá? Tá? Pra gente dar continuidade. Então, já volto. Fiz aqui, amores. Agora. Vamos. Prosseguir fazendo. Pera aí. Viro o trabalho, né? Faço um ponto baixo aqui. Outro no próximo. Faço uma, duas, três correntinhas. Laçada na agulha e volto aqui pra trás, ó. O primeiro ponto baixo eu faço um ponto alto. A gente tá repetindo a mesma coisa aqui. Faço uma correntinha. Vou pular um, dois. Deixa eu ver aqui, né? Foi na direção ali. Aqui. Pode a gente fazer dessa forma aqui. Vou pular um, dois, três, no quarto. Um ponto alto. Não vou fazer ponto alto alongado. Venho aqui atrás, ó. E faço um ponto baixo. Um ponto alto novamente. Aí vai ficar tipo um ponto cruzado, né? Um ponto X. Uma correntinha. Pulo um, dois, três. No quarto faço um ponto alto. Laçada na agulha, venho no ponto anterior e faço um ponto alto. Quarto ponto baixo, um ponto alto. No anterior, um ponto baixo. Aí, se você achar que ficou uma correntinha, ficou... É... Muito apertado, faz com duas correntinhas, tá, gente? Vamos fazer assim por toda a parte. Na volta, a gente faz ponto alto, ponto baixo. Duas carreiras, ó, de ponto baixo. Então, eu vou voltar depois que eu fizer duas carreiras de ponto baixo, tá bom? Que é repetição. Então, precisa a gente repetir tudo. Aí, amores, ó. Tá vendo essa parte aqui? Essa aqui é a parte da frente. Então, aqui, ó. Essa parte azul, ó. A gente pega, coloca nessa direção. E a gente vai fazendo. Pra baixo. Completando aqui, ó. E aí, outra ponta a gente faz também. Até lá. Eu vou desmanchar essa parte ali. Tá vendo? E aqui fica pra parte da frente, ó. Do zip, né? Então, aqui, amores. Fiz... Um lado. Desmanchei aqui, ó. Uma parte que tava aqui. Vocês viram. Aí, aqui eu venho... Vou fazer quatro carreiras. Na cor azul. E os pontos aqui, ó. É a mesma quantidade que a gente fez na parte da frente. De dez. A gente fez onze correntinhas, né? No caso aqui, a gente faz dez pontos altos. Pra aqui, ó. Dá dez... Três bloquinhos. Aí, eu venho aqui, ó. Aí, eu tenho que fazer aqui... Com que dê dez pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Viste, tem que ir até o final. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Aí, agora eu vou repetir. Faço três correntinhas. Para cada ponto alto aqui de base, um ponto alto. Na mesma sequência de dez pontos altos. Aí, eu fiz aqui quatro carreiras. Vocês fazem também. No caso, como eu já fui fazendo e medindo ali no manequim, né? Então, até chegar na parte para unir com a parte da frente. É mais ou menos isso aqui. Esse vestido, gente, ele não tem como a gente fazer ele sem ter o manequim. Ou sem ter... É, o manequim. Ou o certo mesmo é aquele manequim de alfaitaria, né? Que você vai fazendo e vai colocando ele no alfinete. Ou já volto. Fiz aqui as quatro carreiras. Agora, eu vou mudar de cor. Eu vou fazer o outro pedacinho. Aqui é o lado avesso, aqui é o lado direito. Então, tem que começar aqui. Como aqui já tem um ponto, eu vou fazer com ponto alto. Aí, aqui eu faço um ponto alto. Desculpa, aqui a gente faz ponto baixo. Então, aqui a gente já esconde a linha. Essa de cá. Tem que ter dez pontos baixos. Tem que ter dez pontos baixos. Tem que ter dez pontos baixos. Aí, eu venho subindo uma, duas, três correntinhas, que é que vale um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular uma, duas correntinhas aqui. Faço um ponto alto. No próximo ponto alto, duas correntinhas. Duas correntinhas de separação. E por último... Um ponto alto, seguido do outro. Aí, aqui, viro o trabalho. Vou fazer um ponto baixo aqui. Ó. Um ponto baixo para cada ponto baixo. E agora, eu vou repetir a mesma coisa. Um ponto alto, seguido do outro. No caso, dois. Pulo duas correntinhas. Ou, dois pontos baixos. Faço duas correntinhas. Eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou repetir. Eu repeti por mais duas vezes. Fiquei com três, ó. E aí, eu termino com um ponto baixo. Tá? Então, eu vou fazer aqui. E já volto. Aí, amores, nós vamos seguindo agora, ó. Fazendo, ó. Daqui. Pra cá. Ó. Até chegar embaixo. Fazendo o gráfico. Tá vendo? Nós vamos preencher essa parte aqui, ó. Tá? E aí, tem que fazer. E vendo como é que vai ficando, tá ficando. Entendeu? Aí, depois, a gente vai vir unindo tudo. Pra depois, descer pra saia. Ou descer pra cá, pra cima. Ó. Tá vendo? É uma montagem. Esse vestido, ele é um quebra-cabeça mesmo. Tá vendo? E aí, aqui, amores, nós estamos... Ó, a gente... Tava fazendo essa parte aqui, ó. Tá vendo? Agora, aqui, ó. Tá vendo? A gente pode repetir a mesma coisa que a gente fez na frente. Eu, agora, vou vir... Vou dar uma brincada aqui. Eu vou fazer umas carreiras agora só de ponto alto. Depois, eu venho fazendo isso aqui, ó. Tá? A gente faz aqui. Depois, vem fazendo essa parte aqui. Igual a gente fez na frente. Tá? Eu não vou... É... Fazer e repetir tudo de novo, não. Eu vou fazendo e vou mostrando. Tá? Pra vocês. Claro que, no início do vídeo, vocês vão ver como é que eu fiz. Então, você já vai saber fazer. Tá bom? Porque é muito repetitivo esse vídeo. Vai ficar muitas aulas dele. Então, atrás aqui, é como vou fazer do meu jeito. Entendeu? Repetir algumas coisas. Então, vocês vão saber fazer aí já essa parte. E aquela coisa. A gente vai botando maniquinho. Na hora da montagem, o que tiver faltando, a gente coloca. Esse vestido, ele é assim. Tá? Então, aqui, ó. Mostrando aqui. Na bancada. Deixa eu diminuir aqui. Ó. Aqui eu vou fazer... Uma carreira de ponto baixo aqui, pra ficar de preto, pra ficar bonito. E depois eu vou vir fazer, ó. Umas três ou quatro carreiras de pontos altos. Aqui, ó. Piu, piu. Aí, depois eu vou vir fazer aquela... Aqueles que é os pedacinhos. De vermelho. Do rosa clarinho. Essa parte aqui, ó. Eu vou fazendo e vou medindo lá. Tá? Vou dar uma brincada aqui nessa parte de trás. Sendo que a gente sempre tem que deixar o bico aqui, tá? Sempre tem que fazer aqui, ó. Na próxima carreira, eu tenho que fazer isso aqui, já, ó. Porque ele tem que ficar assim, ó. Que vai descendo ali. Aqui no meio, ó. Tá vendo? Eu sempre tenho que fazer a ponta aqui. Não importa o desenho que eu fizer. Tem que ter a ponta aqui, ó. Tá vendo? Mas eu vou vindo com vocês, tá? Mostrando toda a etapa. Tudo direitinho. Aí, amores, estamos assim, ó. Aqui atrás, ó. Tá vendo? Aqui, depois, gente, vai ficar tipo como se fosse uma reta, tá? Essa parte aqui, ó. Aí, aqui, vocês observam. Vocês vão colocando. Fazendo. E vocês vão vendo, ó. Pra ir fazendo diminuição nessa lateral aqui, ó. Pra encaixar. Aqui embaixo, tá? Vai fazendo os pontos e vai fazendo diminuição. Aqui, tá vendo? Eu fiz essa parte com vocês. Vocês viram, né? Repetição. Da parte da frente. Aí, aqui, eu fiz diferente, né? Eu quis fazer pontos altos. E aqui, eu fiz, ó. Essa outra parte aqui, que é a mesma coisa dessa, só que com ponto alto. Alto. Aqui, foi com ponto alto duplo. Igual eu falei pra vocês. Vou seguindo, fazendo. Pegando. Fazendo. Ó. Com as cores da frente. Aí, agora aqui, ó. Eu vou fazer. Essa parte aqui. Depois, essa. Vou vir fazendo. E vou vir mostrando pra vocês. E cuidado aqui, ó. Porque na hora de unir. Um exemplo. Se a gente não fazer diminuição na lateral, ele vai ficar largo. Aí, amores. Sigo aqui fazendo, ó. Tá vendo? Claro que aqui vai ficar um pouco. Ó. Mais pra cima. Aqui, ó. Porque aqui é o seio, né? Vai ficar aqui, gente, ó. Depois daquela parte. Ali da pá. Aí, eu vou fazer, ó. Umas carreiras. Eu vou fazer com esse verde aqui, ó. Vou fazer pra fechar aqui embaixo. Aí, fazendo diminuição na lateral. Depois, a gente vem fazendo pontos baixos. Antes de emendar a lateral. Aí, eu, como eu falei pra vocês. Eu ia fazer uma sequência. Um pouco parecida com a sequência da frente. Aqui tá do lado avesso. Olha, veja isso. Aqui é o lado direito, ó. Aí, eu fiz pontos altos, ó. Vim fazendo a sequência aqui. A sequência, ó. Parecida com essa. Tá vendo? Ó. Aqui. Ó. Mesma sequência. Só que agora, em vez de eu vir com essa parte aqui. Eu vou fazer novamente isso aqui no verde. Pra finalizar embaixo. Aqui, amores. Olha. Coloquei aqui. Eu tirei a roupa do manequim. Botei de novo. Agora, eu tô sem querer colocar tudo de novo. Tá vendo? Aí. Ó. A gente vem diminuindo aqui. Tá vendo? O que eu fiz aqui embaixo. Aí, depois, a gente vai montar. A parte da frente. A parte de trás. E aqui é a lateral, tá? Próximo vídeo, eu volto pra gente montar. É. É, agora acho que é mais rápido, né? Obrigado.